O futebol em Roraima ainda está longe do profissionalismo, se comparado aos outros estados do país. Há 40 anos comandando a federação local, Zé Cachaldi falou sobre a expectativa de mudanças para o exposto no estado. O Cartola soltou o verbo e não poupou críticas aos que o acusam de ser o principal responsável pelo amadorismo do futebol roraimense. Onde já se viu uma federação de futebol no mundo e no Brasil ser responsável pelo que acontece no futebol de clubes e associações? Infelizmente essas pessoas que são os mesmos, são os mesmos, raríssimos que são contra a minha política, que eles reconhecem por dentro que o nosso trabalho é bom. Agora, a federação não tem atleta nem time de futebol. Essa federação aqui é a única no Brasil e no mundo que ajuda os clubes profissionais e amadores e a diretoria dos seus clubes. Então, às vezes, a gente fica até meio estranho a isso aí, porque Boa Vista já engloba pessoas de fora, cariocas, gaúchos, paranaenses, pernambucanos, enfim, pessoas que conhecem o que é futebol e sabem perfeitamente que o futebol de cada estado ou país depende das suas associações e não de confederações nem de federações. Para a Chaldi, falta investimento e incentivo do poder público para que o futebol local se desenvolva. Dinheiro, falta dinheiro. O que falta mesmo é dinheiro para os clubes se organizarem mais ainda e trazer bons jogadores com o nosso fazer grandes equipes. O presidente fez um balanço das competições deste ano e falou sobre o que espera para 2015 em relação aos campeonatos organizados pela federação. Nós estamos muito satisfeitos em função de chegar uma pessoa dentro do governo do estado que gosta do desporto, principalmente do futebol. A esperança é grande, eu tenho certeza que isso vai acontecer e nós vamos começar a aparecer melhor no contexto nacional, porque só funciona o profissionalismo se nós tivermos dinheiro, quer dizer, finanças, para que os clubes possam se organizarem com seus atletas mais ainda.